Que os deputados e deputadas façam seu registro biométrico no terminal. A presidência, nos termos do parágrafo 1º do artigo 132 do Regimento Interno, dispensa a leitura da ata da reunião anterior, considera-a aprovada e solicita sua subscrição. Esta reunião se destina a receber, discutir e votar proposições da comissão. Passa-se a terceira fase da ordem do dia, que compreende o recebimento, a discussão e a votação de proposição da comissão. Sobre a mesa, requerimento da deputada Ana Paula Siqueira. A deputada que subscreve, requer a vossa excelência, nos termos do artigo 100 do Regimento Interno, inciso 5 do Regimento Interno, seja realizada audiência pública para debater a incorporação da Subsecretaria de Políticas sobre Drogas pela Subsecretaria de Prevenção à Criminalidade, prevista na reforma administrativa do governo estadual. Em votação, requerimento. Os deputados e deputadas que o aprovam, permaneçam como se encontram. Aprovado o requerimento. Segundo requerimento, também da deputada Ana Paula Siqueira, nos termos do artigo 100, inciso 5, que seja realizada audiência pública para debater a política estadual sobre drogas. Em votação, requerimento. Os deputados e deputadas que o aprovam, permaneçam como estão. Aprovado. Terceiro requerimento, também da deputada Ana Paula Siqueira, que seja realizada audiência pública no município de Nanuque, para debater ações de prevenção, tratamento, recuperação e reinserção social dos usuários e dependentes químicos no município. O requerimento está em votação. Os deputados que o aprovam, permaneçam como se encontram. Requerimento aprovado. O quarto requerimento, também da deputada Ana Paula, que seja realizada audiência pública para debater o tema prevenção e uso de drogas à escola na rede de cuidados. O requerimento está em votação. Os deputados e deputadas que concordam, que o aprovam, permaneçam como se encontram. Requerimento aprovado. Agora eu passo à presidência dos trabalhos para a deputada Ana Paula Siqueira, para que coloque em votação o requerimento de minha autoria. Requerimento 492, de 2019. A deputada que subscreve requer, nos termos do artigo 103, que seja formulado voto de congratulações com o delegado Rogério Walney. Foi ano. Foi ano. O escrivão Leonardo Leal e os investigadores Angenor Filho, Bruno Morim, Leonardo Garcia, Paulo Torres, Rayan Andrade e Rafael Luz. Pela mega-operação realizada em 9 de fevereiro de 2019, que desmantelou a organização criminosa que comandava o tráfico de drogas no bairro São Benedito e prendeu 26 pessoas, incluindo dois irmãos-metralhas, da cidade de Juiz de Fora. Em votação, o requerimento lido. Os deputados permanecem como estão para aprovação do mesmo. Aprovado o requerimento. Devolvo a presidência à deputada delegada Sheila. Eu indago aos deputados e deputadas se alguma matéria ser apresentada nesta fase. Então, cumprida a finalidade da reunião, a presidência agradece a presença dos parlamentares, convoca os membros para a próxima reunião ordinária, determina a lavratura da ata e encerra os trabalhos.